Gente, eu acho que todo pregador passa por uma crise, por mais experiente que seja. Para mim sempre foi muito complexo dirigir um evento e ministrar no evento. Porque a gente está preocupado com a organização, com a funcionalidade, para que tudo dê certo, com a recepção dos amigos. Mas sempre eu deixo uma mensagem no segundo dia pela manhã nos meus eventos. Aí você entra em crise, porque você olha, você trabalhou numa mensagem durante um bom período de tempo pensando na conferência, mas de repente não há paz no seu coração. E você continua andando, Senhor, qual é a palavra? Pô, eu gosto de ministrar essa mensagem aqui. Mas de repente também não há paz no seu coração. A impressão que dá é que não é isso que Deus quer ministrar através de você. E eu preparei uma mensagem para ministrar a vocês. E a grande ênfase seria a importância do líder ter uma declaração de missão pessoal. Aí eu construí uma declaração de missão pessoal com base nas epístolas de Paulo. Qual seria a declaração de Paulo? Estudei sobre as declarações, as resoluções de Jonathan Edwards, que aos 20 anos de idade escreveu 70 resoluções, que a partir dela muitos escreveram livros. E eu ia compartilhar um pouco da minha própria declaração de missão pessoal. Mas ontem era uma hora da manhã, uma e meia da manhã, eu me preparando para dormir, e disse, Espírito Santo, não está muito claro ainda. De repente, o meu coração se voltou para uma palavra que eu venho compartilhando com algumas igrejas. E sabe quando o Espírito Santo diz para você? É isso que eu quero que você compartilhe com elas. Então, o que eu vou compartilhar com vocês? Eu acredito que teologicamente falando, não é extraordinário. Mas são princípios que podem fazer toda a diferença. A palavra do Senhor diz, no Salmo 128, na versão da Bíblia há mensagem. Vocês que temem o Eterno, como são abençoados. Podem andar alegremente em seu caminho reto. Vocês trabalharam duro e merecem tudo o que receberam. Aproveitem a bênção. Celebrem a bondade. Sua mulher gerará filhos como a vinha produz uva. Seu lar será próspero. Os filhos em volta da mesa, saudáveis e promissores, como brotos de oliveira, pasmem do sim de Deus. Oh, como Ele abençoa os que o temem. Eu trabalho com famílias aproximadamente 28 anos. Se eu fizer um cálculo de quantos casais já passaram pelas minhas conferências, pela clínica de restauração de casamento, pelo atendimento, um a um, se eu fizer um cálculo de todos os meus eventos nacionais, talvez eu tenha ministrado para mais ou menos 120 mil casais. Nessa minha observação das famílias, eu cheguei à seguinte conclusão. Toda família cristã saudável tem um padrão de comportamento. Toda família cristã saudável tem um padrão de comportamento. E eu quero pensar com vocês aqui sobre sete características das famílias saudáveis. Primeiro, elas praticam o princípio do culto doméstico. Elas praticam o princípio do culto doméstico. Preste atenção que quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, e eu quero que você acompanhe comigo, Paulo começa assim, preste atenção que no capítulo 5, ele vai falar sobre como ser casal. No capítulo 6, ele vai falar como ser pai, como ser filho, como ser um bom colaborador, e como ser um bom senhor desses colaboradores. Mas ele começa assim, capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. E vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Aí ele diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Dá para ler comigo? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. que não seja como insensatos, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Guarde isso, aproveitando o máximo cada oportunidade. Paulo está falando de gestão de tempo. Paulo está falando de administração de tempo. ou seja, a diferença entre um homem de sucesso e um homem fracassado, também está na forma como cada um deles administra o seu tempo. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva a limbertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aí, de forma não intencional, Paulo dá a nós os elementos do culto doméstico. Ele diz, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo. Por que quando eu dou a roda da família, uma ferramenta de coaching que a maioria conhece, tem a roda da vida e eu fiz a roda da família. Quando eu dou a roda da família para as pessoas preencherem, é interessante que a nota mais baixa da roda é o culto doméstico. De um a dez, a maioria dá um, porque não tem zero. Ou dá dois, ou dá três. Agora, por que a maioria das pessoas, às vezes, não se preocupam com o culto? Porque a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa tirar esta mentalidade de culto a partir das reuniões na igreja. Porque para muitos, para ter um culto, precisa ter um púlpito. Para ter um culto, precisa ter um cantor cristão. Para ter um culto, precisa ter uma banda. Para ter um culto, precisa ter um salmo lido com voz impostada. Não. O culto acontece na informalidade. Até porque a nossa vida precisa ser uma liturgia cúltica. Agora, guarde isso, porque isso tem feito toda a diferença na minha vida. Nós deveríamos começar o nosso dia com culto. Aquilo que você faz na sua primeira hora do dia, vai determinar como será todo o seu dia. Eu vou repetir. Aquilo que você faz na sua primeira hora do dia, vai determinar como será todo o seu dia. Como você começa o seu dia? Todos os homens que deixaram o legado e fizeram a diferença, desde daqueles da época lá de Paulo, até os mais recentes, todos eles tinham uma agenda e hábitos diários. até porque o sucesso de um homem está escondido na sua agenda diária. E sempre que algumas pessoas conversam comigo, elas têm curiosidade para saber como eu começo o meu dia. Eu começo o meu dia como todos deveriam começar, com culto. Primeiro, eu não leio nada pela manhã antes da Bíblia. Eu não leio Facebook, Instagram, eu não leio Twitter, eu não leio Veja, isto é, Folha, eu não leio nada pela manhã antes da Bíblia. Porque a primeira voz que eu preciso ouvir quando o meu dia começa é a voz do meu Senhor. Eu não leio nada. Se os meus sentimentos são resultados dos meus pensamentos e consequentemente isso tem a ver com dos meus com o meu comportamento que é sentimento desculpa, pensamento, sentimento e comportamento. Então eu tenho que começar a alimentar minha mente logo pela manhã com o melhor que eu tenho que é a palavra. Então, presta, primeiro eu não leio nada antes da Bíblia. Segundo, eu passo um período meditando no que eu li. É um ritual. Eu passo um período meditando no que eu li. Terceiro, eu oro. E eu começo sempre com uma oração de gratidão. Eu treinei minha mente para ser grata. Por isso, todo dia pela manhã eu marco três coisas boas que me aconteceram no dia anterior. Todos os dias. Eu tenho um diário. Eu tenho um diário num aplicativo Google Keep aqui e eu marco todos os dias três coisas positivas que me aconteceram no dia anterior. Todos os dias eu marco três coisas positivas que me aconteceram que faz parte do meu ritual de gratidão. Quarto, aí eu vou para o lugar onde eu ouço um hino e faço cinco minutos de alongamento. Eu ouço um hino e pergunto para minha esposa. Eu tenho um aparelhinho assim, bluetooth, aí eu coloco um hino de adoração e cinco ou dez minutos eu faço um alongamento ouvindo o hino. é diferente. Meu dia vai ser diferente em relação àquele que acorda assistindo o Datena que gravou no dia anterior. Com todo o respeito. O meu dia vai ser diferente daquele que já começa nas redes sociais vendo Facebook. O meu dia vai ser diferente daquele que já começa no WhatsApp. Aquilo que você faz na sua primeira hora do dia vai determinar como será todo o seu dia. E depois, pastor, depois eu dou um abraço da minha mulher. Abraça a tua esposa todos os dias por 30 segundos, dá um beijo e diz que ama. Isso produz um hormônio chamado ocitocina. Que é o hormônio do bem-estar. E aí eu aprendi com uma outra pessoa que se eu quiser que meu dia seja melhor ainda nesse ritual cúltico. Eu faço um investimento no templo do espírito além do alongamento. Aí você toma um copo de água batido com limão batido uma porçãozinha assim tamanho de uma colher de chá de sal rosa. Isso deixa o templo do espírito maravilhoso durante o dia. E se você quiser melhorar mais ainda fazendo esse investimento no templo do espírito de forma cúltica. Aí você toma um café batido com mix com manteiga e óleo de coco energético e muito nutriente. Isso é culto. Você está cuidando do templo do espírito. Sua principal ferramenta. Vou repetir. Quem começa o seu dia com culto vai cultuar o dia inteiro. Como é que você começa o seu dia? Agora o culto não necessariamente precisa ser atrás da mesa em pé com a Bíblia aberta chamando a família com voz impostada uma postura profética falando línguas espirituais. Não gente. O Douglas esteve ministrando aqui no nosso Congresso Nacional de Casais e ele disse algo muito interessante sobre a cultura do jardim do Éden que não era uma cultura da exploração mas do cultivo porque o jardineiro não cultiva para explorar ele cultiva para ver crescer. O prazer do jardineiro está em ver crescer. Então se cultiva para ver crescer florescer preste atenção e aí o Douglas trouxe uma informação que eu não tinha parado para prestar atenção ainda que da mesma palavra no hebraico que veio cultivo veio também culto o que significa dizer que quando eu estou com a minha família viajando no carro de férias para cultivar a fim de ver crescer florescer e aí de repente a gente ouve o hino no carro de repente a esposa conta um testemunho aí o filho atrás diz eu lembrei também pai de um milagre que aconteceu na escola e de repente inclusive a palavra do senhor diz assim não é mãe isso é culto você está cultivando mas Deus olha e diz eles estão me cultuando eu chego na casa da minha mãe que tem 80 anos é uma mulher que ora insensavelmente pelo meu ministério eu chego na casa da minha mãe sento com ela à mesa se eu fico lá 40 minutos ela conta no mínimo 5 testemunhos da semana nunca vi mulher para ter tanto milagre para contar é um milagre na célula milagre na igreja milagre da vizinha e vai contando os milagres vai contando e aí antes que eu saia ela diz agora você ora por mim aí eu tenho que orar por ela e depois que eu oro por ela ela fala agora deixa eu recitar os meus 6 versículos aí ela recita 6 versículos ela me abraça e me abençoa o que que houve ali o que que houve ali culto você está na praia com a sua família e de repente todos se reúnem estão comendo um camarão aí oram agradecendo a Deus pelo camarão e no meio da oração alguém diz obrigado Senhor por esse lindo mar por esse tempo de descanso e de repente enquanto estão ali daqui a pouco um puxa um hino começa a cantar um hino ali naquele momento de descontração na praia você está vendo como cultivar para ver a família os filhos a esposa crescer mas Deus olha e diz eles estão me cultuando eles estão me cultuando eu conversei com uma mulher e ela me disse assim pastor eu sou de uma família aonde nós somos em dez filhos nove homens e só eu de mulher todos os meus irmãos são pastores de igrejas prósperas eu sou a única mulher casada com um pastor eu disse eu preciso conhecer teu pai que homem é esse que cria dez filhos nove são pastores e você a única mulher é casada com um pastor e eu ministrava nessa igreja falei qual o segredo aí ela me disse todos os dias às seis horas da tarde na fazenda um sino tocava e a família se reunia para a hora do culto de um a dez que nota você dá nesse quesito na sua casa que tal a gente voltar repensando isso e praticando mais isso quantos querem começar o dia lendo a bíblia e a partir de hoje você não lê mais nada antes da bíblia levante a mão por favor pastor eu quero fazer isso achei interessante vou tirar uma fotografia o Espírito Santo vai tirar uma selfie levante aí irmão a mão aí isso aqui vai ser cobrado no céu irmão dez razões porque a família deve fazer o culto doméstico une a família e acalma o lar desenvolve as características cristãs e alivia as tensões e desentendimentos que algumas vezes ameaçam a união do lar ajuda nossos filhos a tornarem-se cristãos e desenvolverem ideais que os guiem num viver cristão vital produz recursos espirituais para as tarefas diárias nos fortalece diante das adversidades decepções nos faz consciente durante o dia da presença constante do nosso Salvador serve de testemunho cristão para quem nos visita sustenta os ensinos cristão da escola dominical proporciona a família cristã oportunidade de orar pelas famílias não cristãs nos ajuda a colocar os valores espirituais em seus devidos lugares nos encoraja a pôr o cristianismo em prática honra a Deus e nos dá uma excelente oportunidade número dois nas famílias cristãs saudáveis elas praticam o princípio da honra e da gratidão elas praticam o princípio da honra e da gratidão até porque uma coisa não anda sem a outra são irmãs gêmeas veja o que Paulo escreveu em Efésios capítulo de número 6 aos Efésios capítulo de número 6 Paulo escreve assim vós filhos sede obedientes a vossos pais no Senhor porque isso é justo honra honra teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra tem dois pensamentos que eu gosto sobre gratidão um deles a gratidão é a memória do coração a gratidão é a memória do coração e Davi sabia bem o que era isso bendiz homem alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios bendiz homem alma ao Senhor e não te esqueças é a memória do coração segundo a gratidão não tem prazo de validade a gratidão não tem prazo de validade rebelião é a ausência de honra e gratidão preste atenção nisso rebelião é a ausência de honra e gratidão os nossos valores devem governar as nossas decisões preste atenção nisso os nossos valores devem governar as nossas decisões quais são os seus cinco principais valores a integridade ok quais são os seus principais valores a lealdade generosidade eu acho que se você escrever seus cinco principais valores e não incluir honra e gratidão está faltando alguma coisa aí o filho pródigo jamais teria decidido de forma equivocada se ele governasse ou deixasse esses dois valores governar suas decisões ele decide sem pensar em honra ele decide sem pensar em gratidão preste atenção ele decide sem pensar em honra ele decide sem pensar em gratidão gratidão não tem prazo de validade outro dia me peguei fazendo um comentário negativo sobre uma pessoa que talvez tenha sido a mais estratégica na promoção do meu ministério e quando eu fui orar o Espírito Santo disse assim pra mim você não pregou que gratidão não tem tempo de validade uma decepção não significa que você deve sepultar todo o bem que recebeu através desta pessoa eu fiz um propósito nesta oração nunca mais eu faço um comentário negativo sobre esta pessoa porque gratidão não tem prazo de validade nas famílias saudáveis se aprende que honra é reconhecer o valor do outro e só honra quem tem um coração grato preste atenção sempre que o princípio da honra e da gratidão é quebrado a família adoece aconteceu exatamente isso com a família do filho pródigo sempre que o princípio da honra e da gratidão é quebrado quem desonra empobrece porque aquele menino que desonrou porque não foi grato ele não vai sendo enriquecido ele vai se empobrecendo porque Deus não tem compromisso de bênção sobre uma pessoa que não honra e não tem um coração grato ele leva a herança mas não leva a bênção por isso a herança é perdida na sua casa na sua vida esses dois valores são levados muito a sério vamos correr nessas famílias saudáveis elas amam as pessoas e usam as coisas amarás diz a bíblia marcos 12 amarás pois o senhor teu deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento de todas as tuas forças este é o primeiro mandamento e o segundo semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que estes ama Deus com toda a sua força ama o próximo como a ti mesmo mas e meu carro e minha fazenda minha roupa e as minhas coisas ama Deus sobre todas as coisas ama o próximo como a ti mesmo e o resto o resto é resto o filho pródigo sai de casa vamos contextualizar levou um carro zero tênis naique roupas importadas joias muita grana um terço de tudo que o pai tinha quando ele volta ele volta cabeludo barbudo rasgado babado mal cheiroso o pai vai ao encontro dele e a primeira pergunta que o pai fez foi cadê o carro cadê os tênis cadê os dólares cadê um terço da herança que você levou foi isso sim ou não em nenhum momento na parábola você ouve o pai perguntando sobre coisas porque naquela casa se amava as pessoas e se usava as coisas na sua casa a sua mulher vale mais do que o seu carro na sua casa o seu filho vale mais do que o seu celular na sua casa seus netos vale mais do que a pintura que você fez tão linda na parede eu conheci a história de um homem que vendeu o carro recebeu o dinheiro lá naquele no interior enrolou no jornal e deixou em cima da mesa e foi na padaria o filho viu o fogão a lenha apagando falou jornal é combustível pegou o jornal e jogou no fogo quando o pai voltou o carro tinha virado cinza cadê o jornal que estava cadê o jornal ah pai para te ajudar porque o senhor está preparando algo no fogão a lenha eu estava apagando eu joguei o jornal no fogo esse homem ficou tão possesso que pegou o menino levou até o fogo e assou as mãos do menino porque naquela casa dinheiro valia mais do que gente esse era o problema de Gadara quando expulsaram Jesus vamos construir um diálogo vocês estão expulsando por quê porque perdemos dois mil porcos faz a conta vocês estão mandando embora por quê porque nós perdemos dois mil porcos faz a conta conta que dá dois mil porcos mas o homem está liberto vai embora mas o homem está livre vai embora mas o homem está são vai embora o homem está vestido vai embora agora o homem vai ser reintegrado a sociedade e a família não queremos vai embora mas por quê porque aqui porco vale mais do que gente cuidado para o seu celular não valer mais do que a sua própria alma porque tem gente que não desliga isso nem na hora do culto eu venho fazendo esse exercício um dia eu fui pregar numa igreja e o pastor que deveria estar sendo o primeiro como exemplo participando do culto ele ficou o tempo todo andando na igreja com o celular na mão e redes sociais facebook twitter instagram eu disse o celular virou um ladrão do culto vamos correr quarto nas famílias saudáveis cristãs o pai e mãe tem um casamento que inspira os filhos por favor meu pessoal pega um livro meu família indestrutível por favor o pai e a mãe tem um casamento que inspira os filhos preste atenção que Paulo está escrevendo capítulo 5 capítulo 6 para a família ele começa falando imitem a Deus andem em amor vivam de forma inteligente não sejam estúpidos da sua forma de viver tenham um estilo de vida inteligente aproveitem todas as oportunidades gerencie o tempo com inteligência aí ele começa a falar então com as mulheres e ele começa a falar com os homens e o resumo do que ele escreve do verso 22 ao 33 é tenham um casamento inspirador obrigado tenham um casamento que inspire como? olhe para Jesus e a igreja olhe para Jesus e a igreja e como Jesus faz com a igreja e como a igreja faz com Jesus façam como marido e mulher tenham um casamento que inspira e aí ele diz para o marido ame a sua esposa com a mesma intensidade com que Cristo amou a igreja e quando Paulo escreve no original ele não usa a expressão Eros de Platão e nem Filéu de Aristóteles ele usa o Agapau que é um tipo de amor que transcende o Eros não exclui o Eros mas transcende o Eros é um tipo de amor que transcende o Filéu não exclui o Filéu mas transcende ele diz olhe para Jesus se fosse hoje não para Hollywood olhe para Jesus e não para as novelas olhe para Jesus e não para os contos de fada até porque quando você olha para a forma como Jesus amou e ama a igreja tem muito mais de sacrifício do que de romantismo interessante tem muito mais de cruz do que de flores e quando Paulo escreve ele diz que assim como Cristo se entregou e ele está falando de cruz está falando de calvário assim como ele se entregou pela igreja o marido deve amar sua esposa se entregando por ela um amor que vai até a cruz um amor que vai até a cruz e quando ele fala com as mulheres em nenhum momento ele diz ame até porque a mulher é 100% emoção e a impressão que me dá é que a mulher já nasce com essa predisposição de experimentar e oferecer amor ele não diz para a mulher em nenhum momento ame ele diz para as mulheres se casem com a missão do marido porque sube debaixo missão quer dizer estar debaixo ou seja exercendo missão de apoio casando-se com a missão do marido seja uma facilitadora uma cooperadora uma adjutora idônea e a minha pergunta hoje aqui para os pastores é a seguinte o seu casamento é um modelo saudável para ser copiado se dependesse para você se dependesse se dependesse da assinatura da sua esposa para você estar no ministério elas você estaria mas vamos um pouco mais longe se dependesse dos teus filhos assinar para você estar na frente da igreja você estaria vamos um pouco mais longe se dependesse da sua sogra assinar para você estar no ministério você estaria Jesus disse assim olha vamos ler leia comigo Efésios capítulo 5 porque eu gosto disso Efésios capítulo de número 5 veja o que está escrito no verso de número vinte e cinco a seguir vós maridos amém vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela cruz para para a santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo ou seja tudo o que Jesus faz pela igreja tem um único propósito ajudá-la a chegar no céu a principal missão de um marido é ajudar a sua esposa a chegar no céu agora tem marido que antecipa o inferno para a esposa pastor a minha pergunta é muito simples ao teu lado a tua mulher se sente no céu ou no inferno um marido que tem consciência da sua principal missão que é levar a esposa para o céu ele antecipa o céu para a esposa ao meu lado você vai se sentir no céu já que pastor aguenta bordoada um homem um homem que não trata sua esposa com dignidade com respeito com honra e com afetuosidade não é apto para cuidar da noiva do cordeiro não está pronto eu vou repetir quem não trata a sua própria noiva com respeito honra dignidade presteza afetuosidade não está pronto não está preparado não é digno de cuidar de cuidar da noiva do cordeiro aí ele continua assim para apresentar a si mesmo dá para repetir comigo para apresentar a si mesmo mais forte para apresentar a si mesmo sabe o que ele está dizendo todo investimento que eu faço na minha noiva é pensando em mim mesmo por isso que todo investimento que eu faço na minha mulher é pensando em mim mesmo até porque a felicidade antes de ser uma colheita ela é uma semente Jesus está dizendo para apresentar Paulo está dizendo para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa e glória tem é o inverso de vergonha gloriosa sem mácula isso é estética nem ruga um bom marido é um creme rejuvenescedor para a mulher agora um marido mala malinha malona adianta as rugas da mulher pastores preste atenção nisso o maior erro que muitos homens cometem é investir no seu crescimento e não investir no crescimento da mulher aí fica assim ele é aqui e a mulher aqui sabe aonde vai acabar isso? em separação se você investe tudo em você no seu crescimento no seu avan no seu progresso no seu desenvolvimento e você não investe nada na sua mulher vai fazendo assim muitos deveriam estar aqui com a mulher sua esposa precisava ouvir o que nós ouvimos ontem à noite sua esposa precisava ouvir alguns estão dizendo graças a Deus que ela que ela não veio para santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra e aí e aí Paulo diz assim gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante mas santa e irrepreensível a espiritualidade da minha mulher depende da minha liderança espiritual sobre a vida dela a minha mulher nesse aspecto de certa forma é o que eu sou Jesus disse eu invisto na minha noiva e aí por que que eu pedi esse livro aqui quando a editora Mundo Cristão decidiu lançar esse meu livro eles me pediram para eu convidar alguns homens para escrever uma apresentação em um prefácio aí eu convidei o Hernandes convidei o Estevão convidei vários amigos e eles disseram assim mas manda seu filho também escrever alguma coisa família indestrutível e eu disse ao Douglas porque o Douglas também é escritor da Mundo Cristão eu disse escreve aí uma apresentação aí para o meu livro e talvez só por causa disso você vai comprar o livro aí o Douglas escreveu assim o que impressiona neste livro não é apenas o grande conhecimento do escritor sobre o tema mas a sua própria vida qualquer autor antes de escrever um livro sobre família deveria pedir autorização a seus filhos e a sua esposa para validá-lo pois de nada vale o que falamos se não for confirmado pelo que fazemos estou aqui para autorizar meu pai a publicar este livro ele é um exemplo de pai ele é um exemplo de pastor sacerdote e pai e a sua vida fala muito mais alto que seus escritos quinto nas famílias saudáveis cristãs elas praticam a hospitalidade tem prazer em servir as pessoas que recebem em casa abra sua bíblia em Gênesis capítulo 18 por favor Gênesis capítulo 18 nos fala de um homem para o qual Deus disse engrandecerei o teu nome e hoje é o único nome e eu diria que nesse sentido é mais abrangente do que o nome de Jesus porque é o único nome reverenciado pelas três maiores religiões muçulmanos judeus e cristãos Abraão engrandecerei o teu nome quem era este homem ele não era só um homem de fé ele era o homem cujo coração hospitaleiro chamava a atenção de Deus depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de manhã estando ele assentado a porta da tenda no calor do dia e levantou os seus olhos e olhou e eis três homens em pé junto a ele e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro inclinou-se a terra e disse meu Senhor se agora tenho achado graça aos teus olhos rogo-te que não passes do teu servo que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração depois passareis adiante por quanto por isso chegaste até vosso servo e disseram assim faze como disseste e Abraão apressou-se e ir ter com Sara a tenda e disse-lhe a massa depressa três medidas de flor de farinha e faze bolos hospitalidade e é interessante como a Bíblia diz que uma das marcas do caráter daquele que deseja o episcopado é hospitaleiro tem que ser hospitaleiro olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 4 e 9 sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação porque hospedar murmurando é melhor que não hospede receber reclamando é melhor que não receba compartilhe o que vocês têm Romanos 12 e 13 compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades pratiquem a hospitalidade imperativo ordem pratiquem a hospitalidade Hebreus 12 e 13 não se esqueçam da hospitalidade foi praticando aqui sem saber alguns acolheram anjos nas culturas bíblicas a hospitalidade era uma das principais marcas do caráter de um homem benevolente revelava uma pessoa amiga desprendida ordeira e generosa atributos tidos em alta estima a pergunta é por que Jesus gostava de estar na casa de Lázaro amados amados prestem atenção eu fico impressionado como Deus gratifica beneficia abençoa gente que sabe receber hospedar aquela mulher disse ao marido vejo vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus façamos-lhe um quarto e vamos colocar uma mesa uma cadeira uma cama um candeeiro para que todas as vezes que este homem passar por nós ele tenha um canto para se hospedar aqui em casa descansar da sua árdua tarefa o marido diz gostei da ideia vamos construir eles constroem um quarto para hospedar um dia Eliseu está conversando com Geazi e ele diz assim ô Geazi o que que a gente pode fazer por esta mulher que tem nos tratado com tanta abnegação chama ela ele diz você precisa que eu interceda em teu favor em alguma causa diante de autoridades não, não não preciso de nada estou muito bem o homem de Deus volta a conversar com Geazi Geazi mas a gente tem que fazer alguma coisa por ela e Geazi diz ela não tem filho e o marido é velho a impressão que dá é que ela era estéreo e o marido não funcionava mais então dois milagres ressuscitar um morto e abrir a madre da mulher chama ela quando ela se apresenta o homem de Deus diz vou retraduzir o texto é uma versão segundo Josué só porque você soube hospedar um homem de Deus a sua casa se transformará em lugar da manifestação da glória de Deus daqui a um ano você vai segurar nos braços um milagre ela diz não homem de Deus não minta a sua serva curar a estéreo tudo bem agora meu marido não funciona Deus cura o marido e cura a estéreo depois de um ano tem uma criança chorando naquela casa só se as crianças crescem vai com o pai trabalhar na fazenda tem uma dor de cabeça ele pede para que os colaboradores levem a criança para a mãe sempre assim não é? aí a mãe pega a criança e coloca a cabeça dela no colo e a Bíblia diz que a criança morre ela leva a criança para o quarto do profeta quarto de hóspede leva para o quarto do profeta vai ao Monte Carmelo chama o profeta o profeta vem rápido e aí ora sobre o menino e o menino ressuscita preste atenção um filho e uma ressurreição quantos querem que a sua casa seja lugar da manifestação dos milagres de Deus levante a mão assim receba aqueles que tem que ser hospedado na tua casa ela não hospeda simplesmente um profeta ela hospeda a glória de Deus sobre a vida do profeta ela não hospeda apenas o profeta ela hospeda um são que estava sobre o profeta irmãos é por isso que na minha casa profeta é tratado com honra mesmo eu já mandei colocar ar-condicionado num quarto para receber o profeta eu já mandei comprar mesa só porque eu estava recebendo o profeta pessoas que tem esta consciência faz da sua casa um lugar de milagres quinto sexto nas famílias saudáveis elas praticam a integridade preste atenção elas praticam a integridade provérbios 10 e 9 diz quem anda com integridade anda com segurança mas quem segue veredas tortuosas será descoberto provérbios 28 e 9 diz melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos nós estamos vivendo o pior momento desta nação talvez pior momento aonde por permissão divina o Brasil está expondo as entranhas apodrecidas dos brasileiros não pastor não tem nada a ver com isso como não não pastor isso é uma questão de Brasília você acha não pastor isso é uma questão da Petrobras do BNDES da JBS pastor não tem nada a ver com isso como não apesar de ser ateu Leandro Carnal disse algo fantástico esses dias ele disse não existe um governo corrupto com um povo íntegro e um povo íntegro e não existe um povo íntegro ou seja não existe um povo corrupto com um governo íntegro porque um é resultado do outro eu não posso dizer não esse governo é corrupto mas esse povo é íntegro e eu não posso dizer esse povo é corrupto mas o governo é íntegro porque um é filho do outro um está relacionado ao outro só estão lá porque colocamos eles lá e se você me pergunta aonde vai começar a grande revolução pastor mas o pastor está sendo muito pessimista negativo que está tudo ruim as entranhas apodrecidas estão expostas você já ouviu aquela frase que para melhorar tem que piorar para melhorar tem que piorar é cirúrgico o médico abre expõe aí então remove o que está podre faz a sepsia trata fecha aplica os antibióticos para daqui a pouco esse cara está sarado eu creio num Brasil que vai experimentar um tempo novo em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus eu creio que o Brasil ainda vai celebrar um tempo novo mas precisa começar a partir da família pais íntegros mães íntegras filhos íntegros se você for até a Índia você vai encontrar no museu de Gandhi uma frase seja a mudança que você quer ver no mundo seja a mudança que você quer ver no mundo e aí vamos para o Salmo 115 eu gosto da versão da Bíblia a mensagem Salmo 115 diz assim ó eterno quem é convidado para jantar na tua casa o que fazer para entrar nesta lista ó eterno quem é convidado para jantar na tua casa o que fazer para entrar nesta lista ao eterno aí vem a resposta verso 2 ande direito faça o que é certo fale a verdade ande direito seja a mudança não compre CD pirata não compre bolsa pirata não compre relógio pirata não baixe programa de computador no seu celular no seu computador sem pagar não instale aquele parelhinho de captação de todos os sinais para ter uma os canais de televisão paga de graça isso é roubo isso é crime ande direito não suborne o guarda ande direito não estaciona o seu carro na vaga do idoso e você não é idoso na vaga do deficiente você não é deficiente não vá ao hospital conseguir um atestado médico para justificar uma falta na universidade na empresa ande direito faça o que é certo disse um grande filósofo se não pode ser contado não faça ande direito faça o que é certo fale a verdade vitória do Espírito Santo fui pregar naquela época em que a polícia entrou em greve e aí começaram a saquear as lojas e não eram os bandidos os bandidos oficiais era a sociedade mostrando o seu lado bandido e o pessoal começa a saquear as lojas e de repente em uma câmera de uma loja um pastor foi flagrado levando para casa um freezer novo ande direito faça o que é certo fale a verdade quantos quilômetros seu carro rodou 180 mil não altere isso para vender mais fácil ande direito fale a verdade faça o que é certo nas famílias saudáveis pai e mãe é um exemplo inspirador de integridade quando os teus filhos falam em verdade lembram de você quando os teus filhos pensam em honestidade lembram de você quando os teus filhos pensam em justiça lembram de você quando os teus filhos pensam em lealdade lembram de você quando os teus filhos pensam em retidão coerência lembram de você e eu termino aqui sétima nas famílias saudáveis elas praticam o princípio do perdão então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim até sete vezes eu lhe digo não até sete mas até setenta vezes sete falar de perdão para pastor parece muito simplório ou simplista eu tenho uma clínica de restauração de casamentos desde a inauguração do dia 23 de março de 2013 eu já recebi 628 casais se separando 20% dos casais que vão na nossa clínica são pastores eu e o pastor Paulo Lima entramos na sala terapêutica com pastores e é comum eu encontrar pastor carregando uma mágoa de 25 anos um dia eu encontrei um pastor que me disse na primeira semana de casada isso já fazia quase 30 anos ela me chamou de corno até hoje eu não consegui perdoá-la você sabe o que é isso? em nenhum outro lugar nós experimentamos mais ofensa do que dentro de casa fui pregar em uma cidade perguntei para alguém quem é aquele rapaz pastor daquela igreja uma igreja até razoável ele é filho de um pastor que dividiu a igreja do próprio pai os dois são pastores de igreja na mesma cidade e os dois não se falam um dia num trabalho de aconselhamento com um pastor ele me disse eu nunca vou perdoar meu pai pelo que ele fez comigo perdoar é renunciar ao passado para curar o presente a fim de construir um futuro de glória e talvez ninguém mais do que o pastor sofre ofensas é a ingratidão é o desrespeito é a desonra é o esquecimento é a calúnia eu sei a dor de uma calúnia eu já fui caluniado uma vez de adúltero eu e a minha esposa sofremos demais porque eu conheço a minha integridade reputação é o que vocês pensam que eu sou caráter é o que Deus sabe que eu sou dá para enganar todo mundo mas não dá para enganar aquele cujos olhos são como chamas de fogo eu sei o que é a dor de uma calúnia eu sei o que é a dor de uma ingratidão agora com certeza Deus só pode levar José para o lugar que ele tinha planejado para ele porque ele tinha mente expandida pele grossa e coração mole pode bater que eu aguento e a maior prova de que José tinha essa mente expandida esse coração mole pele grossa é que quando nasce o primeiro filho ele coloca neste filho para perturbar Satanás talvez Manassés Deus me fez esquecer 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 e eu acho isso maravilhoso era para não esquecer era para José não esquecer dessa mensagem desse perdão maravilhoso oh Deus me fez esquecer vamos almoçar oh Deus me fez esquecer vai dormir Deus me fez esquecer você está atrasado aí nasce o segundo filho ele coloca Deus me fez prosperar Efraim primeiro tem que nascer Manassés porque só depois Deus manda o Efraim e você me pergunta pastor será que eu perdoei mesmo? pastor será que eu perdoei? me fez muito mal aquele cara na cidade me fez muito mal aquele meu genro me fez muito mal aquele meu filho me fez muito mal aquela pessoa da minha família me fez muito mal Jesus está lavando os pés dos discípulos ele lava os pés de Pedro lava os pés de Filipe lava os pés de André de repente ele se depara com os pés de Judas e aí você recebe um bombardeio na sua mente no coração já me traiu na mente já me traiu eu estou diante de um traidor lavar os pés de João tudo bem lavar os pés de Filipe tudo bem lavar os pés de André tudo bem mas Deus lavar os pés de Judas isso é um teste isso é um teste falar de perdoa é simples está perdoado está perdoado não vem aqui vem aqui eu vou provar senta aí traz a bacia com água Jesus lava os pés de Judas e ao lavar os pés de Judas ele manda uma mensagem você desistiu de mim mas eu não desisto de você sabe porque Jesus lavou os pés de Judas? porque todo serviço que prestamos só faz sentido para Deus se o motivo maior for a graça e graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado graça é tratar o outro como a gente não espera ser tratado graça é dar algo de valor a quem não merece graça é fazer com o outro o que Deus faz conosco todos os dias graça é ser capaz de lavar os pés de quem nos feriu graça é ser capaz de lavar os pés de quem nos prejudicou graça é ser capaz de lavar os pés de quem nos traiu graça é ser capaz de lavar os pés de quem um dia quando nós mais precisamos nos abandonou graça é vencer o mal com golpes de bondade e quando Judas chega no Getsemane para dar o beijo a senha da traição ele olha para Judas e diz amigo a que vieste isso é graça minha oração hoje é Senhor enche-nos da tua graça enche-nos da tua graça enche-nos da tua graça vamos ficar de pé na presença de Deus todos de pé por favor aumenta o som aí meu filho vai ficar bem romântico esse apelo aqui há uns dez anos atrás eu decidi não tomo mais refrigerante há uns sete anos atrás eu decidi não como mais açúcar há uns cinco anos atrás eu decidi não falo mal mais da vida de ninguém há muito tempo atrás eu decidi vou fazer minha mulher feliz eu tomei algumas decisões decisões decidem destino quem hoje quer se posicionar diante de Deus de si mesmo e da sua família e tomar a decisão de ser a mudança que você quer ver na sua casa na sua cidade no seu estado no seu país levante a sua mão por favor de todos vocês quem quer orar comigo aqui na frente dizendo eu quero tomar essa decisão eu não vim aqui para mais uma conferência eu vim aqui para tomada de decisão eu não vim aqui para mais uma reunião eu vim aqui porque eu quero tomar uma decisão diante de mim mesmo diante da minha família diante de Deus eu vim aqui porque eu quero ser a diferença eu quero fazer a diferença eu não quero ser mais um na multidão eu não quero ser mais um não, 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 não eu vim aqui porque eu quero o próximo nível eu quero sair de onde estou e ir para onde Deus quer que eu esteja eu quero tomar algumas decisões radicais a partir de hoje vai ser diferente a partir de hoje muita coisa vai mudar em relação a muita coisa na minha vida e na minha família desde ontem Deus está ministrando a nós de forma extraordinária e poderosa agora eu gostaria que você colocasse a mão no ombro de um irmão e nós vamos orar uns com os outros e uns pelos outros Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus de ontem Deus de hoje Deus de sempre Deus que trabalha de forma surpreendente em nós e através de nós Deus que nos ama Deus que nos chamou nos enviou e está patrocinando a nossa chamada Senhor nós temos ouvido a tua palavra neste lugar a tua palavra que é espada afiada de dois gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito e que é poderosa para discernir as intenções do nosso coração tu conheces o nosso desejo Senhor de a partir destes dias sair daqui completamente mudado completamente transformados completamente decididos a partir destes dias ser diferente continua trabalhando em nós para trabalhar através de nós e que essas mudanças seja como aquela marca que o Senhor colocou em Jacó no dia em que ele teve um encontro contigo no Val de Jaboque e ele saiu de lá andando diferente com outro andar e todos percebiam que ele tinha tido um encontro contigo e que a partir de hoje todos percebam em nós uma marca que fala desse encontro nesta semana que estamos tendo contigo e com a tua palavra ajuda-nos a melhorar em casa que a gente possa ser um modelo inspirador a ser seguido guarda guarda o nosso casamento e a nossa família e os nossos filhos guarda o nosso lar e a nossa casa em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém e amém